Boa noite, Rolândia, boa noite, norte do Paraná, boa noite a você que acompanha a gente através do Facebook, obrigado, conto com a sua companhia até o final do nosso programa, nessa noite fria, aliás, sobrevivemos, final de semana, final de semana frio, mas frio de verdade mesmo, aliás, segundo os meteorologistas, foi as temperaturas mais frias dos últimos anos, o último ano que fez frio deste porte, aqui no norte do Paraná, foi em 2013, então há seis anos, então, faltou blusa lá em casa, viu, e olha que, eu falo que a minha casa é uma das casas mais geladas de Rolândia, eu moro ali no Jardim Rolândia, e ali você passa Castroóvis e começa a descer, né, gente do céu, vocês não tem ideia, sábado a coisa estava feia lá, eu falo que ali gelou mesmo, mesmo, mas graças a Deus sobrevivemos, e foi, a gente sabe que o frio, ele é uma, ele é um clima que, ele judia muito, e o frio é doído, o frio dói, e o frio mata, mas quantas pessoas que passaram frio nesse final de semana, mas quantas pessoas do bem também saíram, socorreram as igrejas, abrindo suas portas, ginásio de esportes, aqui em Rolândia tivemos bastante movimento também de pessoas ajudando a quem, muitas vezes, infelizmente, por uma circunstância da vida, acaba morando aí nas ruas, sofrendo, né, mas graças a Deus eu acho que, pelo menos na nossa região aqui, não tivemos problema, a gente viu as pessoas se solidarizando uma com as outras e recolhendo essas pessoas, aliás, é uma das coisas que a gente tem que fazer mesmo, né, amar o próximo como a ti mesmo, né, a gente muitas vezes fica lá em casa, na coberta, quentinho, né, e quantas pessoas passando dificuldade, mas parabéns aquelas pessoas que usam tudo que Deus dá para eles a favor do próximo, isso foi muito bonito, e aqui fica meus parabéns e eu agradecimento também à população que faz esse trabalho. Bom, você pode participar com a gente através do WhatsApp e da TV, 998-49-9827, pode mandar suas críticas, sugestões, perguntas, aliás, hoje temos um convidado, nós vamos falar de um tema importantíssimo, falando em solidariedade, eu estou aqui com o coordenador da Defesa Civil de Rolândia, o Gerson, nós vamos tirar muitas dúvidas e conversar muito sobre o que é a Defesa Civil e o que ela vem fazendo em Rolândia, então se você tiver alguma dúvida, pode mandar através do WhatsApp, que o Gerson está aqui para responder com a gente, tá? Bom, antes de conversar com o Gerson, deixa eu falar algumas coisinhas aqui, para depois não esquecer. Vocês viram que Rolândia tinha o portal ali da chamada Vila Germânica, no ano de 2010, mais ou menos, foi criado aquele portal e mais uma vez, como as coisas em Rolândia não tem manutenção, aliás, não tem mais nem Oktoberfest, né? Então o que aconteceu? Hoje a Prefeitura foi lá retirar o portal. O que vai acontecer com esse portal? Vai virar sucata, como está virando tantas coisas em Rolândia? Acho que tem até as fotos aí, né, Xerão? Bom, coloque para o pessoal ver, para quem não lembra, fica ali na Salgado Filho, bem em frente à rotatória, estava ali sem manutenção, causando até risco para algumas pessoas que poderiam passar ali e se machucar. Então esse portal, que poderia ser utilizado para nossas festas muito mais, a tendência dele, eu não tenho esse dado, não sei se vai ser reformado, não sei qual a intenção aí da Prefeitura, mas a tendência é ir para o pátio e virar sucata, né? Infelizmente um projeto legal, bonito, que poderia estar sendo mais destacado e servindo até para trazer pessoas para Rolândia, por causa do turismo, gerando receita, gerando emprego, gerando renda para a cidade, é mais uma coisa que Rolândia tinha. Tínhamos o portal da Vila Germânica, hoje ele deixou de existir. Vamos ver o que vai acontecer com esse portal, né? A tendência é virar sucata. Olha, vocês lembram que há mais ou menos uns 15, 20 dias, eu coloquei aqui a reclamação de alguns pais em relação ao ônibus da Secretaria de Esporte, que carrega os alunos, e o pai reclamava para mim que estava chovendo mais dentro do ônibus que eles foram para Centenário do Sul naquele período de chuva do que fora, né? E aí, essa semana, inclusive foi, a Flávia comentou agora há pouco no Diário 27, foi a vez do pessoal do ciclismo, né? Até se repete as fotos para mim da Kombi, não é questão de conforto muitas vezes a Kombi, que a gente vê os bancos tudo rasgado ali, sem manutenção nenhuma, mas isso é questão de segurança, segurança. Nós estamos mexendo com vida. Aonde já se viu Rolândia ter veículos nestas condições? Tem as fotos aí, Xerão? E olha, vou dizer uma coisa para vocês, nesse campeonato que encerra dia 12 na cidade de Maringá, nós já tivemos seis pódios, seis atletas rolandeses no pódio, e dois atletas sagraram-se campeão brasileiro da sua categoria. Eu até marquei o nome aqui, um é a Vitória Rita, que foi campeã brasileira, e o Sérgio Armacolo, filho da Roberta Armacolo, lá do Conselho Tutelar, que também se tornou campeão brasileiro em Maringá. Olha aí, eles têm que ir dividindo o espaço ali com equipamentos, você vê aí que é uma questão de conservação. Se o banco está desse jeito, eu não vou nem perguntar como é que corre o risco do freio, de uma caixa de câmbio, quantas coisas podem acontecer. E essas combis já têm anos e anos de uso. Puxa vida, né? Acho que merecia um pouco mais de atenção do poder público. Uma equipe de ciclismo de Rolândia, que é referência a nível de Estado, chegar na cidade de Maringá numa Kombi dessa, uma vergonha para a cidade e um desrespeito aos atletas, aos técnicos e aos pais também. Porque eles estão mexendo com a vida das pessoas. E como disse bem a Flávia, vou parafrasear a Flávia, daí quando está no troféu, aí são recebidos no gabinete, ganham monção honrosa na Câmara de Vereadores, mas na hora que eles têm que disputar e representar o município, é nestas condições que eles vão. Um dia acho que as coisas mudam em Rolândia, né? E Deus que guarde que não aconteça nenhum tipo de acidente com os nossos atletas rolandenses, né? Então não é só um ônibus, não. As combis também estão em situação, como dizia meu avô, de pedir miséria, né? E nós vamos falar ainda sobre algumas outras coisas também, que aqui em Rolândia vai com o tempo se acabando, né? Temos uma matéria importante que eu vou colocar mais no final do programa, para você ver como é que as coisas em Rolândia, sem manutenção, vai acabando. E quando você não faz a manutenção adequada, o gasto que você tem depois é muito maior para você ou renovar ou reconstruir, se você fosse reformando, cuidando, zelando, né? É conta matemática, como 2,2 é 4. Não tem jeito. Eu queria já aproveitar aqui também, no próximo sábado, sábado é dia 13, nós vamos ter, se você não tem nenhuma programação para sábado à tarde, gosta de futebol, nós vamos ter no estádio Erick Jorge, Nacional Master contra o Real Desportivo, que é os jogadores do Coritiba, Coritiba Futebol Clube, lá da capital, da década de 80 e 90. Então, são vários jogadores que vão estar em Rolândia, disputando esse amistoso contra o Nacional. E esse amistoso, para você assistir, você leva uma caixa de leite. Esse leite, longa vida, né? De caixinha. Uma caixinha, você vai estar contribuindo também, porque tudo que for arrecadado vai ser em prol do Hospital São Rafael de Rolândia. Além de você ver dois times bons de bola, porque o Nacional sempre teve atletas muito bons, o Coritiba também é uma equipe de referência a nível de estádio, a nível de Brasil, e uma caixinha de leite, gente. Dá até para levar mais, acredito que quem puder, leva mais de uma caixinha, ajude. E o próprio Real de Curitiba, de esportivo, está fazendo arrecadação em Curitiba, em prol do Hospital São Rafael, tá? Eles vão trazer de lá também algumas doações. Olha que importante esse trabalho do Nacional Master, ajudando o nosso hospital e trazendo um bom evento aqui para a cidade de Rolândia. Inclusive, tem um pentacampeão do mundo que quer convidar você para que você vá assistir esse jogo. Está no ponto, hein? Coloque o Marcão para nós. Fala aí, pessoal, tudo bem? O que está falando é o Marcos, ex-goleiro, e eu gostaria de fazer um convite aí para vocês. No dia 13 do sete, às 15 horas, um jogo entre Nacional Master e Real Deportivo Coritiba 80-90. A entrada vai ser um litro de leite, que vai ser para ajudar o Hospital São Rafael de Rolândia. A gente conta com a ajuda de vocês, né, pessoal? Vamos participar. Grande abraço! Obrigado, Marcão. O Marco foi goleiro do Palmeiras, né? É uma referência lá no Palmeiras. E também goleiro da seleção campeã mundial em 2002. Só que o Marcos não vai estar jogando, tá, gente? Então vamos deixar bem claro aqui para falar. O Renato anunciou lá. Não, o Marcos é que o pessoal é tudo amigo ali e o Marcos gravou esse vídeo, então, convidando vocês aqui de Rolândia e da região para vir o Estádio Eric Jorge no próximo sábado, às 3 horas da tarde. Quero mandar um abraço grande para o Coxinha, que é o técnico, para o Phil, enfim, para toda a diretoria do Nacional Master que estão fazendo esse jogo em Rolândia e ainda ajudando o Hospital São Rafael. depois que você acabar de assistir o jogo, né, vai em casa, se ajeita, pega a família e vá curtir a festa junina ali da paróquia Nossa Senhora Aparecida ali na Vila Oliveira. Vai ser no sábado e no domingo tem a festa. Ou é na sexta e no sábado. Coloca o banerzinho para a gente descobrir ali, para mim não falar nada errado. Vamos ver. Olha, vai ter dois shows, tá? O show numa noite vai ser com o Fabiano Santos e na segunda noite com o Gabriel Anese, tá? É no dia 13 e 14, é sábado e domingo mesmo aí, ó. Então não perca, gente, esse festão, muita música, muita comida, muita diversão e todo o pessoal lá da paróquia, o pessoal da Vila Oliveira está esperando Rolândia em peso para essa grande festa julina ali na Praça Boves da Vila Oliveira, ok? Então fica o convite. Nós vamos estar por lá também participando na festa. Bom, deixa eu apresentar meu convidado aqui, que ele já está aqui pronto, está de colete, veio aqui a caráter, digamos assim. Olha, eu quero te agradecer muito, Gerson, pela sua disponibilidade. Seja bem-vindo ao programa. E vamos falar sobre a defesa civil em Rolândia. Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite aos telespectadores da TV Cultura, canal 27. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, porque eu creio que tem muitas informações que o cidadão rolandense precisa saber sobre a defesa civil. E esse é o motivo de eu estar participando com você aqui hoje. Com certeza. Olha, o Gerson, ele é servidor público, né, de carreira e faz esse trabalho de coordenação na defesa civil na cidade de Rolândia. A defesa civil é um órgão extremamente importante. Rolândia viveu, em 2016, uma situação muito difícil em janeiro, com aquelas chuvas que causou enormes estragos, inclusive tirou a vida do Odair José, aqui de Rolândia. A gente não quer que isso se repita, mas nós temos que ter um grupo de defesa civil para que se, eventualmente, por um desastre de uma forma, como é que podemos dizer, promovida pelo ser humano ou pela natureza, Rolândia, então, possa ter essa garantia. Aliás, essa é a primeira pergunta. O que o cidadão pode esperar da defesa civil de Rolândia? Antes de eu falar sobre essa questão do cidadão, Renato, se me permite, posso apontar alguma coisa com questão à história da defesa civil no Brasil? É isso que eu vou falar para vocês, vou só pincelar, isso se encontra na internet, se você procurar, esses dados estão lá. É interessante que a defesa civil surgiu internacionalmente após a Primeira Guerra Mundial. A Inglaterra, que foi a primeira, a pioneira que fez isso. No Brasil, isso se deu em 1943, chamava-se de defesa passiva antiaérea. Então, você sabe que quando um país decreta guerra com o outro, quem vai fazer a guerra não é a população civil, são os militares. E a população, ela fica à mercê da guerra, bombas, esse tipo de coisa. Então, na época, se preocupava muito com a aviação que teve na Segunda Guerra, essas bombas criavam esse espaço de defesa e essa, vamos dizer assim, era o primórdio da defesa civil. Aí, o que acontece? No estado de Guanabara, eu também, né? Fato novo para mim, era onde a cidade do Rio de Janeiro, onde era o Distrito Federal hoje, digamos. Era a sede do governo federal. Lá houve uma enchente em 1966. E essa é a primeira história da defesa civil. Aí vieram decretos, outros atos institucionais que foram, vamos falar assim, institucionalizando esse serviço da defesa, que nada mais é do que defender o cidadão. E essa é a confusão que nós temos hoje. Então, como você disse, o que o cidadão pode esperar da defesa civil? Existem as catástrofes, como aconteceu aqui em 2016, geralmente de ordem de natureza, da natureza, se rebelando, né? Uns acreditam que não há o aquecimento global, outros acreditam, mas indiferente disso, o fato é que estão ocorrendo eventos climáticos extremos cada vez mais intensos e em quantidade. Se você, acho que teve o problema da Flávia agora há pouco, a gente estava assistindo aí, o litoral paranaense está sofrendo com algumas ressacas. Você vê nos Estados Unidos, locais que não havia seca, está tendo seca, que está tendo enchentes locais que não choviam. O Nordeste teve enchentes em capitais esses tempos atrás. Então, no Brasil todo estão ocorrendo eventos climáticos. Nossa, aqui mesmo no Norte do Paraná, se você pegar as pessoas um pouco mais de idade que a gente, eles vão ver, no mês de maio já começava um frio aqui, e hoje nós estamos tendo frio no mês de julho praticamente. Exatamente. Mudou muito tudo isso. Teve uma chuva típica, alguns dias atrás, eu creio que é um mês atrás aí, não era, não é época de chuva, e deu uma chuva forte, foi uma terça para uma quarta-feira, inclusive eu estava em curso, eu determinei outras pessoas para fazer o trabalho lá na Prefeitura. Mas voltando ao assunto para a população, a Defesa Civil, por exemplo, o cargo de... Cargo não, né, que isso não é um cargo. O coordenador ele é uma pessoa, eu trabalho sendo funcionário em outro setor, e atuo como coordenador, apenas nomeado pelo decreto. E a função na Prefeitura é criar uma estrutura. Então hoje a Defesa Civil, ela funciona em função da estrutura da Prefeitura. Os órgãos envolvidos são a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, que é elas que detêm os maquinários. Então no caso de uma queda de árvore por venda naval, é eles que vão fazer essa remoção. Existe a empresa terceirizada, que faz a coleta desses galhos, e a gente vai atuar com a vida. Por isso que fala Defesa Civil. Eu estive conversando hoje com outras pessoas, até perguntaram, né, sobre... Ah, a minha casa destelhou, etc. Infelizmente, a gente gostaria de ter uma estrutura para fazer esse serviço, mas não é atribuição da Defesa Civil fazer o reparo da casa da pessoa. Então no primeiro momento ocorre um desastre, a Defesa Civil vai fazer o levantamento desse desastre e preservar a vida. Então existem os termos na Defesa Civil, se uma pessoa, por exemplo, caiu lá um telhado, a Defesa Civil vai até o local, faz o levantamento, se ela está... A casa tem condição ou não da moradia. Se não tem condições, aí se reloca ela na casa de algum parente ou algum amigo que possa recebê-lo. Nesse caso, ele é tratado como desalojado. A casa dele está em momento, vamos falar, quando tem lá risco de queda, fala, você sai da sua casa. Se você tem aonde ir com algum parente ou algum amigo, você é um desalojado. A partir daí, se a pessoa fala, não tem onde ir, aconteceu um desastre de grande vulto, o bairro inteiro, seus parentes também estão, aí é recolhido a um abrigo, esse é um desabrigado. E a Defesa Civil, o estadual é acionado e é federal. E é isso que as pessoas não compreendem. Como foi falado esses dias no seu programa, o Brasil é muito novo, né? De 88 para cá que vieram essas leis. Então existem os estados, o estado de emergência, o estado de sítio e o estado de calamidade pública. Dois são ordens federais e dois são de ordens municipal e estadual. O que aconteceu em 2016? Ocorreu aquela chuva, ok? Amanheceu após a chuva, muitas saíram, fala assim, todo mundo ligando na prefeitura. Na época o pessoal voluntário, teve gente que se desdobrou, eu não estava nessa época, eu fui, estou com esse cargo aí a partir de novembro do ano passado. Então foi o pessoal lá na licitação, parte administrativa, envolveu quase todos os setores, tá? Não vou citar nomes porque eu posso esquecer algum e acabar, vamos dizer assim, sendo injusto com alguém, né? Todo mundo trabalhou arduamente, foi até o momento que se junta os dados, é pontuado no site de defesa civil estadual, e aí é onde tem um número vultuoso que é decretado o estado de calamidade. Na hora que se decreta esse estado de calamidade, o governo federal, ele vem com intervenção. E aí a pessoa fala assim, ah, então vai vir verba, e é complicado a gente falar sobre isso, porque naquele ano, eu até brinquei, né? De gente que falou assim, agora vai vir recurso para o município, assim, assim, assim. Tinha 3.500 municípios em estado de emergência, porque assim como teve a chuva em Rolândia, o Nordeste estava em seca, e a seca também é decretado o estado. Então a verba sempre é curta, eles vão dar prioridade onde tem mais problemas com vida, onde tem mais gente desabrigado, onde tem mais gente, vamos falar assim, que perdeu-se as situações, perdeu a finança, perdeu tudo, aí é onde o governo federal vai ajudar, como fala assim, com um pouco mais de intensidade. Então o que a gente pretende? Estruturar uma defesa civil, que tem os voluntários, que vamos estar falando isso no decorrer da nossa conversa aí, porque quando há essa ocorrência, a gente tem que correr primeiro a verificação sobre a vida, se tem pessoa em risco de vida, isso é a grande finalidade. No primeiro momento choveu lá, destelhou a casa do munícipe, no primeiro momento existe algumas lonas, às vezes com um bombeiro, a gente vai jogar uma lona, mas não é a finalidade dela arrumar, consertar a casa, nós temos que verificar a vida da pessoa. Ou seja, a pessoa que está dentro da casa não vai correr riscos permanecendo dentro. Perfeitamente. O que aconteceu com o Brumadinho agora, vamos dar um exemplo mais prático, quem viu agora, né? Arrompeu a barreira. O que a defesa civil vai fazer? Ela correu atrás das vítimas, civil que ainda estão procurando os corpos. Então, geralmente, a atuação da defesa civil em um estado de calamidade, assim que encerrou o que a gente fala, o evento, é no máximo 30 dias com prorrogação a 60. Isso até o decreto determina isso. A partir daí, por exemplo, a pessoa fala, olha, perdi minha casa. Existem as estruturas da prefeitura, assistência social, existem grupos na cidade que trabalham com isso. Mas a defesa civil, no primeiro momento, é ver a vítima e nós fazemos o levantamento. E uma outra coisa muito importante que nós temos que fazer é manter atualizado um banco de dados com os locais de risco da cidade. Eu vou dar um exemplo também que está acontecendo, eu falei com uma pessoa hoje à tarde, está sendo feita a trincheira lá na Avenida Ailton Rodrigues Alves. Até então, toda chuva que cai naquela BR, fica na BR, você concorda comigo? Perfeito. Ela fica na BR e vai escoar um pouco pelos bueiros que se encontram lá. Na hora que eu abri aquela trincheira, para onde vai toda aquela chuva que tem lá hoje? Ela vai descer. A pergunta é, tem aquele escoamento? Obviamente está sendo projetado. E esse escoamento vai cair aonde? Se eu tenho, para quem vem lá do lado da facar descendo, se você passa aquela parte da Cianorte, vai formar uma bacia ali, não vai? Ali, aliás, já forma, né? É, mas a de lá, a de lá. A de lá, vamos falar assim, né? Entre o Sinaleiro e a Cianorte. Estou falando da Cianorte até agora a BR. Vai formar um outro local. Ali tem o Ribeirão Vermelho, que passa no fundo da minha chácara, onde eu moro. O que vai acontecer agora? Vai aumentar o volume de água. Graças a Deus, Rolândia não tem casas ali perto. Se tivesse, ali seria um local de risco. Aí fala, toda vez que chover acima de tantos milímetros, vai ter problema com essas casas. E aí é onde a Defesa Civil atua em mapear esses locais, porque quando ocorre a chuva, a gente já sabe. Fala, ó, naquele ponto vamos ter problemas. Então, a ideia é manter um banco de dados com os locais que têm esse problema, ter os voluntários cadastrados, porque lá em Curitiba, a própria Defesa Estadual, ela tem um monitoramento de chuvas. Eu recebo alerta de chuva, recebemos alerta da geada, não, desde segunda-feira. Fala, ó, final de semana vai ter o frio. Então, qual é o trabalho nosso? Informar a população. Então, Rolândia, a gente sofre com um evento, que seriam as chuvas, digamos assim. Só que antes de vir a chuva em Rolândia, vem uma rajada de vento. Então, o que nós recomendamos como dica ao cidadão? A gente fala de dica, gente, porque todo mundo aqui tem um guarda-chuva ou uma capa. Por quê? Prevenir. Prevenir a chuva. Sim. Eu sei que um dia vai chover. Então, quando for chover, eu tenho uma capa. Agora, eu espero do município uma capa, um guarda-chuva? Não, tem que comprar. A ideia, eu não estou dizendo que o município é responsável de tudo, mas ele tem que ser um pouco precavido. Você tem uma calha na sua casa, que passa no meio da sala. Aconteceu isso no cine, tá, gente? Tem uma calha que passa lá no meio. Houve vento, 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 o que acontece? As folhas entupiram. Quando veio a chuva, transbordou a calha e caiu lá por dentro, queimou até computadores. Então, você tem sua casa, tem uma calha. Não estou dizendo que você vai comprar uma lona para cobrir. Eu falei isso com os presidentes de bairros, tá? Inclusive, gente, eu como coordenador, se você tiver a sua associação, se você tiver lá um grupo religioso, um grupo qualquer e precisar de alguma orientação, uma palestra, pode chamar que eu faço isso com o maior prazer. Porque enquanto mais pessoas se prevenirem do desastre, menos desastre a gente tem. Eu gostaria de nunca usar esse colete numa hora de problemas. Porque quando sai isso para a rua é porque já aconteceu algo. Alguma coisa não está... Não deu certo. É, e aí a ideia é aquela. Tem uma pequena lona, um plástico, porque se chover na sua casa, a chuva é temporária. Mas só que daí você cobra uma geladeira, cobra um fogão. Evita você ter um prejuízo. É essas dicas que a defesa exclusiva, inclusive estadual, passa. Como se portar quando estiver com raio, quando estiver com enchente, alagamento. Aquela história, né? Enchente não enfia o carro, vai entrar água no motor. É tudo isso para evitar exatamente o prejuízo do cidadão. Porque os eventos vão ocorrer. Vai chegar setembro agora, vai vir pé de vento, novembro, dezembro, né? E engraçado que nos novembros atualmente, tem notado, nos últimos dois anos, vem feito mais calor do que no próprio mês de janeiro. E aí quando vem a chuva, vem aquele pé de vento antes e vai vir um vendaval. Nesse caso aí, que nós vamos ter que mapear tudo isso e estar preparado. Eu acredito, né? Foi cedido uma sala, nós estamos em fase de reforma. Nós temos dois telefones que vão ser divulgados. Eu não trouxe ainda por... Como não estou atendendo, eu não vou divulgar. Mas vai ser passado, eu creio que passo pela comunidade, através de jornais e comunicação. Vão ser dois telefones. Um carro já foi solicitado pelo secretário de desenvolvimento econômico. Está sendo solicitado um veículo no primeiro momento. E fora isso, nós temos a estrutura das secretarias, como eu disse, que tem equipamento pesado em caso de desastre. Justamente, você acabou respondendo uma das perguntas que eu ia fazer, era sobre a estrutura realmente, né? Porque está certo que Rolândia, como nós não temos códigos aqui dentro, a gente se livra de um monte de problemas. Exatamente. Essa é a grande verdade. O interior, por exemplo, de São Paulo, a gente está muito acostumado a ver a defesa civil atuando. Por quê? A maioria das cidades foram criadas margeando ali os códigos, né? É muito normal nas cidades mais antigas. Rolândia já está livre disso daí. E a estrutura é isso daí, para não deixar também um veículo parado, sem uso. Então, você vai usar aquilo que a prefeitura e o Estado têm. Exatamente. Inclusive, a defesa civil também dispõe de um aplicativo, um telefone, que emite também para o cidadão, se ele quiser receber, em questão de os temporais, avisando, né? Projetos, tem isso, né? A defesa civil tem a estadual. Se o cidadão quiser entrar no Google, coloca defesa civil Paraná. Lá tem um site com várias informações, gente. Previsão de tempo, situações climáticas, seca, esse tipo de coisa. E da própria defesa civil nacional, há um número que você manda um SMS com o celular, e você coloca o teu CEP, aliás, tá? Existem pessoas que monitoram o clima. Então, o que acontece? Choveu forte em determinada região, se for chover na região que está o seu CEP, você recebe com, acho que, 48 horas ou 24 horas a previsão. Essa geada teve a previsão. Então, o pessoal não entende que a previsão do tempo, a defesa civil do Paraná é uma das mais estruturadas com relação a isso, tá? Com estruturas de prevenção climáticas. Só que o cidadão tem que se interar dessa informação. Hoje, todo mundo tem acesso ao celular, tem sua internet. Então, faz o seu cadastro na defesa para receber essas informações, dessa forma mesmo. Você falou de construções, né? É óbvio, você tem calha em casa, você tem que estar sempre limpando. Principalmente se você tem árvore muito próximo, né? Principalmente se tiver a tal da Sibipiruna. A Sibipiruna, acho que é a campeã de entupimento, não só de calha, como de bueiro na cidade, né? Mas a pessoa também tem que estar sempre cuidando. E evitar também, uma coisa que em Rolândia... Eu falo que até na área de poder público, acontece muito isso, né? Vai se fazer nas gambiarras. E um dia essa gambiarra não vai funcionar. Acontece muito isso também, Jair? Você acaba atrapalhando? Então, acontece que, como eu disse, a gente tem que pensar na nossa casa sabendo que vai ocorrer algum evento. Como eu disse, se sempre chove, eu já tenho que estar preparado para a chuva. Então, esses pequenos detalhes é que muitas vezes traz problemas para a pessoa. Você tem um bueiro que é entupido. Ok, entra em contato lá com o serviço público e solicita a desobstrução. Agora, como a gente sempre fala aqui, né? O cidadão tem o papel dele também de fiscalizador. Às vezes a pessoa vai lá e vê o outro entupindo. A gente tem que trabalhar com isso, gente. É uma coisa... é delicada. Eu fazia palestras aqui, inclusive, vim no canal 27 alguns anos atrás, falar sobre o material reciclado. Os entupimentos se dão por lixo. Folha, ela apodrece. Se você for verificar, o que vai enroscar lá é o plástico, é pedaço de ferro. São outras coisas. A folha, assim, é no primeiro momento, como eu disse, né? Mas se ela ficar um tempo, ela vai apodrecer. A primeira chuva, ela vai ser desobstruída. Agora, o nosso problema é que venta primeiro. Cai os galhos, como eu disse. O galho trava a boca do bueiro. Vem a folha. Então, se você está lá vendo o vendaval antes da chuva, se você conseguir arrancar um galho de uma boca de lobo lá aqui... Só que não estou falando, gente, por favor. Não quero eximir a prefeitura ou o serviço público do trabalho dele. Eu estou dizendo que você pode fazer um pouquinho para ajudar no processo de você não sofrer a consequência. São Paulo, na última chuva que teve, há uns tempos atrás aí, teve um caso que eu fiquei, vamos falar, sensibilizado. Um rapaz, ele tinha uma indústria, num local, como a gente disse, choveu bastante e entrou a água. E queimou todas as máquinas. Ele era um empresário que tinha pedidos para ser feitos, não tinha as máquinas seguradas. Porque, para o patrimônio da gente, hoje você faz um seguro. Você faz um seguro sobre vento, você faz um seguro de vendaval, de estelhamento. Agora, esse rapaz não tinha nada. Aí, o que aconteceu? Houve essa enchente, encheu d'água, ele perdeu todo o maquinário. Digamos que ele perdeu a vida dele. Como empresário, ele fechou a empresa. Você via lá a reportagem, o cara em desespero. E, às vezes, assim, vai falar o que vai fazer, né? Pode vir um evento climático e nós não temos controle. Mas o que tem controle e as pequenas coisas, eu posso fazer para aliviar. Como eu disse, vai chover, eu ando com a capa, com o guarda-chuva. Estou dizendo as pequenas coisas. Não estou dizendo de você investir milhões. Não, não, não. É o mínimo que você pode fazer para se defender em caso de ocorrer uma calamidade desse tipo. Em 2016, né, se o pessoal lembra, faltou caixa d'água para vender. Para vender. O cidadão ia ali na loja, caixa d'água. Não tinha caixa d'água, é verdade. Entende o que eu estou dizendo? Aí você fala assim, então, tem um recursinho, dá para pôr uma lona, tem uma caixinha d'água. É uma coisa de prevenção para você. Você não é obrigado. Agora, é o seguinte, se não estiver no comércio, mesmo que tiver o recurso do governo federal, o que adianta? Se acontecer um destelhamento muito grande na cidade, muitas vezes não vai ter tênis suficiente. Em 2008, 2009, se não me engano, em Maringá teve uma chuva de pedra. Detonou o carro. As oficinas não tinham para desamassar o carro. E foi assim, foi um evento absurdo. Teve mais de 3, 4 mil carros que foram pedras, foram amassados, o capô do carro e o cara perde o carro. Simples assim. E a Defesa Civil, ela, obviamente, não é ela que desentopa o bueiro também. Não adianta ligar para a Defesa Civil que o bueiro está entupido. Isso é a responsabilidade do serviço público da parte das secretarias de infraestrutura e de serviço público. Aliás, falando em bueiro, diz que tem até um pé de café que nasceu no bueiro em Rolândia, né? Rolândia tem uns fenômenos quase que natural. Se tiver depois, mostra aí. Se não me engano, é no Jardim do Lago. Coisas que acontecem na cidade de Rolândia. Deixa eu ver alguns atos aqui. Vamos ver se tem algumas perguntas aqui. Maurício Promoções. Olá, boa noite. Boa noite, Maurício. Mauricião na luta aí. A Cleia Evandro Navarro também assistindo a gente. Parabéns pelo programa. Roberta Vieira Armacola. Roberta é mãe do Sérgio, que é da equipe de ciclismo, que foi campeão brasileiro. Parabéns ao Sérgio. Parabéns a você, Roberta. Mãe dele. O Marcos Duca também, dizendo boa noite. Eunice Campos Freitas também assistindo o nosso programa. O Marcos falou assim, é, quando nós tivermos um prefeito de verdade. Como estamos precisando, né, Marcos? Irene Cardoso. Jesus Cristo. Precisa melhorar essa situação. Maria passa na frente e vai abrindo os caminhos, estendendo suas mãos. Me tira do chão. Nunca deixa sozinho. Vai fazer uma prece aqui. O Elton Charles Pereira. O Maico Dida. Secretário também acompanhando o nosso programa. Boa noite, Renato. É a Cirlei do hospital. Manda um alô pra nós. Sempre à disposição. Você é nosso parceiro. Obrigado, Cirlei. Aliás, o hospital São Rafael, todos nós rolandenses temos que ser parceiros. Eu falo que não adianta ter 10 hospitais e os 10 também não funcionar. Mas se nós temos um, nós queremos que ele funcione e atenda a população. Então, por isso, que nós ajudamos no que puder o hospital. Porque é o único que nós temos e queremos que ele seja referência. O amor que nós temos pelo hospital é muito grande. Boa noite, parabéns pelo programa. Você é muito carismático. Manda um abraço para minhas filhas. A Júlia Carol. Sou a Lidiane do Padre Ângelo. Ô, Lidiane. Um abração. Obrigado pelas palavras. Um abraço a Júlia Carol. A Daniela Surpreso. A Daiane Surpreso também assistindo a gente. O Elton Charles falou aqui. A cidade deve ser permeável. E vale a pena ressaltar aos munímpios que é importante não concretar todo o terreno. Uma das coisas mais importantes que existem é realmente ter um espaço ali de grama para que a água possa penetrar, né? É isso que é fundamental, né? Então, Renato, é interessante essa... Quem foi a pessoa que disse? É o Elton Charles Pereira. Elton, é isso mesmo. Eu conversei uma vez. Eu participei do Conselho de Meio Ambiente de 2004 a 2008. E eu comentava. Existe uma saída. As pessoas têm fossa em casa. Sim. A fossa está vazia. Em vez de encher ela de terra, você pode colocar um pouco de terra. O ideal seria colocar pedras. A pessoa, se ela tivesse um fossa de um metro, se você cavasse um metro cúbico, enchesse de pedra, o chamado sumidouro que tinha antigamente. Você capta a calha da sua casa e despeja nessa pedra. E ali você faz um anel e põe uma saída para a rua. Na realidade, só iria para a rua depois que você captasse mil a dois mil litros, porque a terra vai absorver. Se imagine que cada casa coletasse mil a dois mil litros d'água. Diminuiria muito a água que vai. Que vai para as galerias pluviales. Para a galeria pluvial. E isso aí ajudaria no solo, porque o solo ficaria úmido. Mas hoje, como foi falado, as pessoas gostam de cimentar tudo. As pessoas não querem ver terra. E é até engraçado, gente. É da terra que sai nosso alimento, mas as pessoas têm nojo. Se não querem ver terra, se não querem árvores, a árvore é fundamental. Não. Para a nossa respiração. Nós precisamos, a árvore que faz o principal movimento humano, digamos, que é feito pela árvore, quando ela coleta o gás carbônico e nos transforma em oxigênio para a gente respirar. Pelo amor de Deus. E a própria umidade do ar, que ela faz o trabalho de umedecer o ar, que sem as árvores fica tudo seco também, e poeira. A Kédina Calderan Zanutto, meu amigo Gerson. Vizinha nossa. Vizinha nossa. Você é sempre muito capacitada e competente. Obrigado, Kédina, um abraço ao Calderan também, amigão da gente. A Rosângela Feitosa, boa noite. Renato, muito bom o programa. Obrigado, Rosângela. Vamos ver aqui no particular se tem alguma coisa. Se tiver mais alguma coisa nos face aí, meninos. Nos mande. Só concretizar, como você comentou do hospital, uma coisa que talvez não esteja 100% ligada à defesa civil, mas eu fiquei um pouco assustado, conversei com algumas pessoas e vou estar falando aqui para vocês. Com questão à doação de sangue, gente, aquele ônibus que vira em Rolândia não vem mais, Renato. Eu fui em Londrina, porque eu sou um doador, desde que eu cumpri meu serviço militar, eu sempre doei sangue, uma vez por ano eu faço essa doação voluntária. E aí o que acontece? Como eu estava coordenador, eu falei, vou fazer uma campanha, né? Porque eu tive um curso de primeiros socorros que eu promovi dias atrás e eu queria inventar mais ainda, porque as pessoas querem ajudar, Renato. As pessoas são voluntárias em Rolândia, as pessoas são solidárias. Só que é complicado você conseguir conciliar isso. Aí eu liguei no IEL, porque tem a UEL, a UEL é pública, o IEL é privado. Mas o IEL que vinha com o ônibus dele às quintas-feiras. Eu liguei lá, me apresentei e eu falei, eu gostaria de fazer um trabalho para fazer uma coleta e eu ia fazer o chamado como coordenador da defesa civil. Falei, pessoal, você que é voluntário, doação de sangue, etc. E fiquei surpreso, já há alguns anos, três anos, que não tem mais o ônibus. A Rolândia não vai ter mais, vamos falar assim, uma estrutura de coleta que vem até nós. Os voluntários de Rolândia, que são doadores, nós vamos ter que nos organizar, arrumar um transporte. O que eles podem fazer pela gente é agendar um dia para você montar um grupo de pessoas para que, chegando lá, eles façam um atendimento desse grupo por causa do tempo. Mas eles disseram que tinham a licença de transporte. O mundo hoje, gente, está muito burocrático. Então, para transportar o sangue é uma licença de material biológico. Diz que ela é muito cara, eles optaram por não fazer. Nem Arapongas, nem Apucarana e nem Londrina. Então... Quer dizer, o que já era difícil ficou pior ainda. Ficou pior. Se você é um doador de sangue, então eu vou tentar, conversei com a secretária de saúde, vamos ver se a gente pode fazer alguma coisa desse tipo. Vamos ter que bolar uma forma voluntária de arrumar um transporte para podermos fazer a doação de sangue, porque os ônibus que vinham até a Holândia não virão mais. Quer dizer, não vem não só até a Holândia, não vem em outro município. Em local algum. Exatamente. É o que o Gerson falou, a burocracia vai dificultando cada vez mais. Aí vem as normas, vem os... Eu falo que tem os iluminados, né? Tem os iluminados que eles começam... Eles chegam muitas vezes no parlamento. Acontece em Câmara de Vereadores também. Não pensa que é só lá em Brasília e não. Aí eles começam a criar normas e regimentos, ou seja, dificulta a vida de cidadão e muitas vezes a pessoa que estava acostumada a doar o sangue, falta sangue no banco de sangue, muitas vezes uma vida se perde por causa da falta de sangue. Então, nesse programa, se de repente alguém da área de saúde que tem alguma influência, digamos hospital, alguma coisa, porque eu como da Defesa Civil não tenho conhecimento da área de saúde, de repente verificar como fazer uma sala aqui em Holândia, como entende? Montar uma estrutura para que, se já que não dá para levar esse sangue ou trazer, alguma coisa para trazer as pessoas para fazerem a retirada do sangue aqui. Porque pelo que me falaram, até para levar esse sangue vai ter problema. É, o certo seria talvez ter um dia por mês que a Prefeitura cedir o transporte para levar um grupo para lá. Talvez... É, de qualquer forma, eu vou tentar, como eu disse. Eu sou limitado nas minhas ações. Mas só para sair isso para o cidadão, os doadores de sangue, o ônibus não vem mais. Então, nós temos que dar um jeito. Inclusive, a pessoa do hospital falou assim, ó, se organizem e venham. Eu falei, puxa vida, para a gente ir para Holândia e voltar já são duas horas de transporte, mais uma hora de doação, meia hora de doação. Se for em grupo, então. O cara vai perder meio dia, gente. É difícil. Aqui parava o ônibus, a pessoa chegava ali rapidinho e fazia a sua doação, era muito mais prático. Mas, infelizmente, se você é doador e quiser fazer esse ato, você vai ter que fazer dois atos agora. Um é de gentileza, né, de doação e a outra é o trabalho de ter que ir fazer essa doação. É doar o tempo, doar... Exatamente. Até investimento, né, porque tem que pegar o carro, se deslocar e está existindo campanha nas grandes redes aí, até na rede cultura, existe a campanha para o pessoal ir doar o sangue. Mas só que, infelizmente, nós não temos aqui na cidade. Tem que ir até Londrina. Isso. Não tem jeito. Você, quando a gente fala em defesa civil, você fala muito em prevenção e você também ministrou, esses dias atrás, um curso de primeiro socorro. Foi bom aqui em Rolândia? Apareceu bastante pessoas interessadas? Eu vou fazer só a correção aí, foi a Secretaria de Saúde, né, graças a eles que saiu. Eu só fiz a costura aí. Sim, sim. É que você que ministrou o curso. Na realidade, eles, né? É assim, a gente só organizou. Desculpe. Tá recolocadas as coisas aqui. É, a Secretaria de Saúde, eu conversei com a secretária, ela disponibilizou o pessoal do atendimento básico. Nós temos os enfermeiros capacitados. Foi um curso de 20 horas, dividido em 5 etapas. Eu quero ver se a gente reduz isso para 3 dias, para um próximo. Houve 12 voluntários que participaram, deram o nome, e foi feito esse curso. Então, o pessoal que queira ser um voluntário da Defesa Civil, no site da própria Defesa Civil tem a área do voluntário. Como eu estava explicando, né, o mundo hoje fica um pouco complexo. Você iria até o coordenador e solicitava a sua inscrição. Agora, você mesmo que faz isso. Você entra no site da Defesa Civil do Estado, existe a área do voluntário. É como todos esses aplicativos. Você vai ter que colocar o seu nome, criar uma senha, passar um e-mail para garantir que você é você mesmo. Outra pausa. Por que a gente faz isso? Em Brumadinho, teve um espertão, não sei se você viu, que deu uma carteirada, se passou por policial federal. Então, a Defesa Civil, para evitar tudo isso, ela cadastra o voluntário. E é assim, tá, gente? Muitas vezes a pessoa nunca trabalhou na cidade. Ela falou, ó, teve um evento lá em Manaus, e o cara vai fazer uma viagem, né? Então, ele quer ser voluntário lá em Manaus. A Defesa Civil não permite isso. Ela permite que você se cadastre como voluntário na sua cidade. Se um dia ela precisar, ela pode até te chamar. Nesse cadastro, ela vai pedir a sua profissão, que área que você quer atuar, quais os dias. É um cadastro um pouquinho complexo. Só que isso fica apenas no site. Eu, como coordenador, eu tenho acesso a quem se cadastrou. Então, eu gostaria que, se você se cadastrar, pelo menos dá um alô para a gente lá, para mim saber, porque eu posso abrir, mas eu não vou ter o contato direto. Ou seja, eu sou eu, né? Vai lá se apresentar. Isso, não, para a gente conversar, bater um papo, para me explicar a situação, como está a Rolândia, o que a gente pretende fazer, né? Inclusive, a ordem é essa. Deu um problema em Rolândia, se você é um voluntário, você vai ser chamado por telefone, você não é obrigado aí, tá, gente? Não pense que voluntário é obrigado. Você coloca lá dentro das suas atribuições, dos seus dias. Aí você vai lá para ser identificado com um colete desse, quando tem o evento, né? É tudo identificado. É um trabalho bem organizado. Só que, como você falou, até 2016 nunca ocorreu nada em Rolândia. Então, não justifica uma defesa civil com muitas pessoas. Não, tem os voluntários. E eu gostaria de tempo em tempo. Então, nós temos o período de problemas em Rolândia, que é chuvas. Eu falo que... Mas em setembro que a coisa começa... É, setembro tem aquele primeiro, aquela chuva. Passado isso, eu falo novembro ou março. Passou março, eu quero de março a novembro estar criando cursos para a defesa civil. Além da pessoa ser o voluntário, ele ter um curso de primeiros socorros, curso de combate incêndio, coisas bobas, como eu disse, pequenas, mas isso ajuda muito. Inclusive, até o pessoal da saúde. Se você estiver na rua aí, tem um caso lá que você possa fazer um pré-atendimento. E como eu falo, gente, nada vai ficar a cargo nosso, né? Inclusive, teve um outro curso ministrado sobre incidentes. Dá um grande incidente. A gente chega lá, monta tudo. Assim que termina, já entra em contato com o bombeiro e a defesa civil do estado. Isso são pessoas, vamos falar, que trabalham com isso. A gente é voluntário. A gente faz o primeiro atendimento, que é a primeira chegada. Que isso é muito importante. Chegou o acidente. Os dois primeiros minutos ali de um acidente é o que determina, muitas vezes, se a pessoa vai sair dali andando ou, de repente, sem andar de forma correta, né? Ou seja, o voluntário da defesa civil está ali para prestar o apoio principal ali naquele primeiro momento até para a chegada dos especialistas. Exatamente. Felipe Soltelo, boa noite. Boa noite, Felipe. Eu agradeço pela audiência. Boa noite, Gerson. Estamos junto a Dilwanda. Foi voluntária. Foi voluntária. Muito bem. Parabéns. Parabéns aos voluntários. Alexandre Amazaki, também ligado com a gente. Obrigado, Alexandre. A Maria de Lourdes. O Evaira Juscelino acompanhando o nosso programa. A Tereza do Jardim Campo Belo. O Guilherme do Parque Industrial, mandando um abraço. O Daniel do Jardim Nobre, um abração. O Renato. Olha, tem algumas perguntas que estão chegando para mim aqui também. Eu até, algumas aqui nem citaram o nome, sobre o caso que saiu hoje a respeito da primeira dama, da questão dela no GAECO, a questão das horas extras. Depois eu vou dar, mais no final do programa, eu vou dar uma informação em relação a isso daí, tá? Então peço para o pessoal aguardar. Deixa eu ver aqui. Eu tenho mais um recadinho aqui para dar. Eu tenho que falar dessa matéria. Vamos aqui, olha. Eleição para o Conselho Tutelar. Você está vendo? Tudo acaba envolvendo o cidadão. Os conselheiros tutelares, todos eles são eleitos pela comunidade. Então este ano terá eleição para o Conselho Tutelar. Então agora saiu já todas as informações e se você tem interesse em ser um conselheiro municipal tutelar, então você tem que participar dessa seleção. Será aberta as inscrições a partir agora do dia 15 de julho e vai até o dia 31. Ou seja, você vai ter 15 dias para fazer as inscrições. As inscrições para o processo, então, de escolha do membro do Conselho Tutelar. O local que você vai fazer a inscrição é na Secretaria Municipal de Assistência Social. Fica ali no terceiro andar do Banco do Brasil, tá? E das 11h30 da manhã até as 5h da tarde. São 5 vagas de conselheiros tutelares com mandato que se inicia em janeiro de 2020 e vai até janeiro de 2025. Primeiro, para você ser conselheiro, tem que ser maior de 21 anos, ter ensino médio completo, residir em Rolândia há mais de 2 anos, mesmo caso aí dos voluntários, tem que morar na cidade, estar em ordem com seus direitos políticos, entre outras exigências como ter noção de informática e, obviamente, além de não poder exercer nenhuma outra atividade remunerada, seja na área pública ou na área privada, tá? Para as inscrições, se você não conseguir pegar tudo isso, você pode entrar no site da Prefeitura, que lá também vai estar todas essas informações. Cópia de identidade, cópia de CPF, uma fotografia 3x4, título de eleitor com comprovante que você votou na última eleição, atestado de antecedentes criminais e comprovante de residência e escolaridade. O salário, para você ser conselheiro, você ganha, no caso do conselheiro tutelar, remuneração de R$ 1.630,08. Bom, essa será em duas etapas. A primeira etapa você vai fazer no dia 15 de setembro, acho que é isso mesmo, é, 15 setembro, a primeira prova, seria a primeira fase e depois os classificados, então, irão para a votação. Aí vai sair uma lista daqueles que qualquer cidadão que tenha título de eleitor em Rolândia vote aqui, esteja apto a votar, vai poder, então, no dia 6 de outubro, nós vamos divulgar, obviamente, aqui, os locais que você vai lá votar para quem vai ser os conselheiros tutelares de Rolândia. É extremamente importante, quando você fala em conselho tutelar, que está protegendo a criança, o adolescente, o jovem, né, principalmente hoje no mundo tão violento e muitas vezes até o conselheiro sofre, né, porque o ECA, querendo ou não, o cara tem 17 anos e 11 meses e 30 dias, ele é o menor. Muitas vezes, muitas vezes, a sociedade da cobre, porque, pô, é o marmanjão lá, infelizmente. Aí depende dos deputados mudarem isso daí, mas eles, são eles que dão assistência a esses jovens também, no caso de estar envolvido em alguma, infringir alguma lei, né, infelizmente. Olha, vou convidar o Gerson para ficar até o final do programa aqui, para ele se despedir, mas antes eu quero mostrar a matéria que nós fizemos ali na ciclovia do trabalhador. Foi construída para dar, mas facilitar a vida do trabalhador, facilitar a vida dos ciclistas, mas infelizmente, como em Rolândia as coisas não têm tido manutenção, eu quero que você acompanhe como está hoje a condição da ciclovia do trabalhador na cidade de Rolândia. Durada, mais ou menos, há cerca de uns 15 anos, a ciclovia de Rolândia veio para viabilizar o tráfego dos nossos ciclistas. Como Rolândia é uma cidade bem plana, a ciclovia foi uma opção segura para os ciclistas da cidade. Hoje nós vamos ver, depois desses 15 anos, o que realmente está funcionando para os ciclistas e quais as condições da nossa ciclovia. É uma obra de já de alguns anos, né? E é o retrato da falta de manutenção que o município vem ocorrendo ao longo dos últimos anos, né? Porque a manutenção, desde a malha viária, a ciclovia, ela tem que ser constante, porque senão vira isso que nós estamos vendo aqui, né? Hoje já o mato, a grama invadiu a ciclovia, o espaço dela ficou mais curto. E lembrando que a ciclovia nossa começava lá em frente à Chacra Rolândia, aí descia, aí que pegava margeando a linha férrea. Hoje praticamente começa da linha férrea a parte paralela só, né? E nós temos aí inúmeros problemas onde não tem mais ciclovia, né? Virou simplesmente, podemos dizer que uma trilha. E com isso, Helen, a grande dificuldade é a questão de segurança. Não só para quem usa aqui, mas as pessoas que deixam de utilizar a ciclovia pelo estado de conservação e passam a utilizar a Avenida Presidente Vargas, onde corre o risco de atropelamento, de acidentes, muito grande. E esse eu acho um fator extremamente preocupante para a nossa cidade. Péssimo, péssimo. E a segurança? A noite já passou por aqui? A noite como foi? É zero aqui, a segurança é zero. Você que é usuário, o que você gostaria de deixar de sugestão aí para poder melhorar aqui o acesso, a acessibilidade? E asfaltar mais aqui, melhorar o chão, o buraco, pera, é perigoso à noite, andar aqui de bicicleta mesmo. A gente resolveu andar em um dos trechos aqui e como a gente pôde notar, e você acabou de falar na entrevista, está bem comprometido. O asfalto aqui, o acesso está cada vez mais limitado. Helen, olha só, isso aqui é um dos trechos que está extremamente comprometido. Você imagina o risco que o cidadão corre aqui. Vamos até ver aqui, não tem mais asfalto, né? É só pedra, não tem, não existe mais asfalto. Quando você deixa de fazer a manutenção, aqui praticamente tem que refazer a ciclovia. É refazer o asfalto. Então, quando você deixa de fazer a manutenção, depois o custo fica muito mais elevado. Dinheiro público que vai ter que ser gasto aqui tudo novamente. Exatamente, são dinheiro público que está sendo desperdiçado, né? E depois vai ter que gastar um alto valor de dinheiro público novamente para fazer, então, uma malha asfáltica adequada para a nossa ciclovia. E agora a gente está aqui nessa passarela, né? Que passa perto do antigo IBC. E a gente vê que não está muito diferente lá do início da ciclovia. O problema aqui, além do asfalto, é a roçagem e também a gente viu muito buraco ao longo desse trecho. É, você pode observar buracos, né? E a roçagem, obviamente, trazendo insegurança. E o que é pior, Helen? Você começa a ver que começam já a aparecer os ferros que foram chumbados para fazer o concreto, para fazer a passarela. Além do degrau que tem nas pontas. São coisas que poderiam ser facilmente feitas, né? E, infelizmente, causa à população um risco muito grande de acidente nisso daqui. Se logo não for feito alguma coisa nesse sentido, logo esses ferros aqui vão começar a aparecer cada vez mais. Causando um sério risco à população. O que a gente está vendo aqui também, ó, são várias trincaduras, né? Trincos ao longo das flores. É, trinco em passarela, em viaduto, você sabe, acaba trazendo problema estrutural, né? O que pode, amanhã ou depois, até levar a um acidente mais sério, né? Esperamos que não precise chegar a esse ponto para eles tomarem providências. Agora nós estamos em um dos trechos mais movimentados da ciclovia, que pega parte da área central e o acesso à Vila Oliveira. A gente vê que a população usa muito esse trecho. E, inclusive, agora nesse trecho, está acontecendo aqui as obras da trincheira. A dúvida, né? A gente está acompanhando ciclistas que estão passando aqui sem a ciclovia. A dúvida é se, nesse trecho, que é um dos mais movimentados, vai ter ou não novamente a ciclovia. Perfeito, Helen. Eu acho que aqui é a grande preocupação de quem utiliza a ciclovia. Porque ela faz uma ligação realmente importante entre centro e bairros, né? E chega aqui, praticamente, a rodovia, ela vai deixar de existir. Porque, logo na sequência, vai ter a saída, justamente, ali da trincheira, onde vai dar acesso a Presidente Vargas. A preocupação nossa é, e aí o poder público deveria responder, se vai voltar a ter essa faixa de ciclovia aqui, para dar mais garantia aos nossos ciclistas. Outra situação que chama atenção aqui, é que esse trecho utilizado, o pessoal, né? Vinha de bicicleta, muitas vezes, deixava a bicicleta aqui guardada, para poder pegar o Metropolitano para Londrina. Realmente, era muito utilizado aqui esse trecho. É, hoje eles estão sofrendo muito com isso daí, né? Porque tirou essa referência deles, né? E o que nós esperamos é que volte a ter a ciclovia aqui, ligando de fato, né? E que seja feito um projeto responsável aqui, para dar qualidade de transporte aos nossos ciclistas. E isso que é fundamental a partir do momento que a trincheira estiver pronta. E lembrando que assim, né? Se não tiver a ciclovia aqui, a pessoa vai conseguir esse acesso só através da BR. O que a gente já comentou que é preocupante, né? Aqui já aconteceram vários atropelamentos, inclusive com morte, né? É, quando você fala da Avenida Presidente Vargas, de você jogar o ciclista para a avenida, você está jogando eles em um risco extremamente grande. E esperamos que o poder público e quem fez o projeto aqui não tenha feito um projeto não contando com a utilização e a nova parte da ciclovia aqui nesse lugar. Agora nós estamos aqui em um dos trechos finais da ciclovia, né? Que pega aqui a questão do Santiago, pega todos os frigoríficos dessas empresas aqui, né? E ao longo dessas caminhadas que a gente deu ao longo da ciclovia, o que a gente pode notar é que em muitos lugares, não existe uma sinalização específica orientando aí o ciclista que é ele que deve parar num cruzamento. E principalmente aqui a preocupação, já que o fluxo é muito grande aqui próximo à Igreja Ressurreição. Olha, esse talvez é o lugar de maior movimento hoje em Rolândia no que se diz a cruzamentos, né? Porque aqui envolve um cruzamento de uma rodovia, ligação de bairros, ciclistas e pedestres, né? E nós temos um agravante ainda, que muitas pessoas utilizam as ciclovias de moto, o que também é proibido, né? Que causa um risco muito grande. Agora, a sinalização é fundamental, até para colocar o ciclista para ele respeitar, e também melhorar para que o motorista, principalmente alguém que vem de fora e não conhece a cidade, saber que aqui cruza uma ciclovia. Então, é extremamente grave a falta de sinalização que tem ao longo da nossa ciclovia em vários cruzamentos, né? Não é só a questão de conservação, mas é a falta de sinalização mesmo, né? Aqui é um local que tem que ser tomado todo cuidado, porque é um local que aparece, que é o local de maior risco que os ciclistas, que as famílias correm, é esse o local do cruzamento da Igreja da Ressurreição. Ô Renato, e como a gente falou lá no início da matéria, a preocupação com a ciclovia é muito grande, né? A manutenção abrange aí não só a questão do asfalto, questão de roçagem, para segurança, iluminação pública, sinalização. Como você falou lá no início da matéria, precisava novamente que tudo isso aqui fosse feito para que os ciclistas fossem atendidos aqui na totalidade. Exatamente. E lembrando, né, Eli, o ciclista utiliza isso daqui no meio de semana como um caminho para o seu trabalho. E essa ciclovia, no final de semana, deveria ser um lugar também para as famílias aproveitarem, passear com seus filhos, né? Desde que se tivesse uma adequação, feito alguma coisa realmente com ordem, respeito aqui, visando também no final de semana a ciclovia ser um local que as famílias pudessem reunir para passear de bicicleta pela cidade de Rolândia. Meninos, é que a hora do programa está chegando. Olha, vocês viram a ciclovia do trabalhador, a situação que está. Essa ciclovia, ela deveria servir ao trabalhador o tempo todo, mas principalmente também, desde lá de trás, quando foi construída, visando também uma parte de lazer para a população no final de semana. Deveria ser feito jardins em toda a margem dela, colocado bancos, feito jardim, para que toda a família pudesse aproveitar a ciclovia, pais passeando com os filhos, né, andando de bicicleta. Quantas coisas boas Rolândia tem e a gente vê as coisas se perdendo em Rolândia, né? Muito bem, pessoal. Ó, eu quero mandar um abraço aqui para o Miltinho, que está assistindo o nosso programa. O Jaime e a Norma, mandam um abraço a todos, eles são da região central. Um abraço, Jaime. A Flávia de Paula, mandando um abração. Ao Gerson, obrigado, Flávia. O Guilherme Ferrari, eu quero mandar um abraço também para o Dário Godói, também assistindo a gente. Eu quero pegar aqui, o pessoal me cobrou, falou, Renato, você não vai falar nada sobre a questão da doutora Nilza, que o Ministério Público, então, hoje, aliás, o Ministério Público colocou, então, as coisas mais ou menos no eixo, né? Então, é o seguinte, gente, eu não quero entrar no mérito dessa questão, eu acho que cabe à Câmara de Vereadores, mas o prefeito de Rolândia, a esposa, a ex-secretária de Saúde e ex-procurador do município são denunciados pelo Ministério Público por improbidade administrativa. Quer dizer, a coisa aqui é muito séria, porque nós temos problemas aqui onde há indícios gravíssimos, segundo o Ministério Público, onde havia irregularidades na contratação de empresas tercializadas, prestadoras de serviços médicos e pagamentos indevidos, ou seja, os horários não batiam, não tinha assinatura, ela fazia sempre de sábado, muitas vezes de sábado não tinha como comprovar que ela esteve lá. E, aliás, eu recebi hoje também alguma informação, eu acho que os vereadores, cabem aos vereadores, que estão de recesso, eu gostaria muito de ter opinião dos vereadores nesse sentido. ver também, diz que a doutora Nilza anda faltando barbaridade, será que está sendo apresentado atestado médico? Está na hora de ver isso daí, esses atestados, quem que é os médicos que estão assinando esses atestados para ela? Gente, vamos ver, porque é dinheiro público, nós não podemos, Rolândia já vive numa crise muito grande, e a gente está perdendo dinheiro público, e outra, está faltando médico em Rolândia, e aí nos que tem, não aparece trabalhar tão de atestado, que situação doída para a cidade de Rolândia, mas a gente imagina que um dia as coisas podem entrar no eixo, né? O Guilherme falou em uma bela reportagem sobre a ciclovia, obrigado Guilherme. Gerson, você viu como é que passa rápido o tempo? Boa. Boa, né? Mas olha, eu quero te agradecer e dizer que o programa nosso está sempre à disposição, aliás, nosso programa é para orientar mesmo as pessoas, para fazer um chamamento das pessoas, para participar também da vida da nossa comunidade, e vocês, Defesa Civil, tem tudo a ver com isso por causa dos voluntários. Então, estamos sempre à disposição, parabéns pelo belo trabalho, e sucesso sempre, e Deus abençoe que o seu colete fique pendurado, porque aí não aconteceu nada de errado com a cidade de Rolândia. Obrigado, viu, Gerson? Joia. Eu quero só agradecer novamente a oportunidade, dar uma boa noite ao cidadão rolandense que está nos assistindo, e dizer o seguinte, passe lá uma hora para conversar, você que tem seu grupo, sua empresa, e queira uma palestra sobre a questão da defesa civil, conte com a gente, nós estamos aí para isso. Muito bem. Gente, obrigado pela audiência, obrigado pela companhia, ótima semana toda, segunda-feira que vem, estamos de volta aqui com o programa do Renato Sartori, ao vivo aqui pela TV Cultura. Ótima semana, obrigado. Jornal da Cultura, apoio Bradesco, abra sua conta pelo app. Boa noite, em semana decisiva para a reforma da Previdência, presidente da Câmara